Oh, oh, chumala, respirar, rasga chumala, rasga dela Rapaziadinha, tá ligado, nós aqui no Rio de Janeiro Já vou falar que tá vindo música nova, vocês se lagram, vindo as produções Oh, tinha uma morena gostosa e um aloirado, um olho azul Eu convidei logo as duas pra fumar um dois por um Eu pedi um energético pra ficar sussu Eu tô fumando um baseado e tô tomando um Red Bull É nós, rapaziada, que nós fizemos produções em McPikachu Acesse lá, agora, agora vai, ó, vai, toma! Vai! Vai! Rapaziada, tá saindo música nova, McPikachu McPikachu Acesse lá, Grão Filho, nos produções Ó, no banco da putaria, ela é uma boa cliente Guarda tudo na poupança, não tem conta corrente Ela não usa cheque, nem cartão, só paga vista Ela não usa cheque, nem cartão, só periquita Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara, de vara Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara Ela é rica de pica Milionária de vara Tá ligado rapaziada